Todo mundo vem pra cá, estamos ao vivo Vem pra cá, vem pra cá, todo mundo chega pra frente Por favor, moleque Vamos lá Vamos levantar a mão, vamos bater palma, gente Vamos bater palma, vamos bater palma É a laje mais estourada da Brasil Universo na laje, esse é Thierry Peixoto Mais um produto sacra, Produções Quem é contratar Thierry, liga para a Sacra Produções O mestre dos magos do pagode, que agora está investido também na MPB Você foi embora, não precisa nem dizer Eu não quero que jogue fora, você pode entender Desigualdade se alutar, a fim de encontrar A liberdade Que a paz Que a alma Precisa ter Estar com você Na virada do sol É compreender Que o que há de melhor Tá na vida Na transformação Tá na pureza Que me traz a noção Na verdade Eu não vou chorar Eu não vou chorar Eu não vou chorar A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL